O Ramon, por exemplo Pô, deve ter dito que o Ramon não tá afim de tirar foto Com o cara que tá esperando ele Na entrada, na saída É, eu acho que depois de um tempo A galera Acho que durante o treino Acho que a galera tem um simoncal de não chegar lá De parar o cara no meio do treino Tem gente que ainda vem, no intervalozinho Pô, na moral, rapidão Eu não me incomodo Eu não me incomodo Imagina todo dia isso, não me incomodo Mas eu acredito que pra galera que vai competir Que tá em dieta Pode, né Até eu, vamos supor, tô em dieta, tô em preparação Ficar um raivoso De repente já não vou ficar tão acessível Vou ficar mais fechadão E olha que eu, pô, eu já não tô fazendo nada O pessoal já fala que a minha cara é fechada, feia, né Fala assim, cara, eu sou feio assim mesmo, esquece Entendeu? Então, nem todo mundo, de repente Quer também Ficar acessível Sacou? Às vezes a pessoa que é mais Quietinho e tal Direito, normal Só que é aquela tal história Já que foi construída toda uma imagem Né? E estamos lá Num horário Em comum com todo mundo Cara, natural disso acontecer Sim A não ser que bote lá na recepção Igual na Metroflex lá em Dallas No Texas Proibido tirar foto dos atletas Proibido ser lá na sala Tem isso Caralho Entendeu? Tem Aí quebra Aí quebra Aí quebra Aí quebra Aí quebra Porque a galera quer tirar selfie Não sei o que O pessoal chega com o tripé lá mesmo É, sim Pô, eu falei Caralho, meu irmão É um estúdio Sacou? O pessoal chega com o tripézinho Bota o treino e tal E a parada de gravação lá Porque não vai Não, a gravação tá rolando Não, a gravação tá rolando Não, não, mas assim Eu falo tipo de fora O pessoal de fora Sempre tem A galera que agora quer Colar lá pra gravar Tá rolando Tá rolando mal O problema foi o que eu vi Eu vi o pessoal lá Vi o pessoal fazendo Tudo que eles até respeitam O pessoal tira o som Entendeu? Tira o som e tudo Tira o som e tudo Porque lá onde eu tô treino Na Lift A gente teve que dar uma brecada É mesmo? É, porque tinha muita gente Tipo assim De fora do rolê Chegando pra gravar com câmera E já tava tipo uma situação Desconfortável Pros próprios clientes Tá ligado? Aí o Guilherme Ele deu uma segurada Lá e falou Não, deixa o negócio Um pouco mais Desconfortável O Super O Super e o pessoal ali Da Integral Da Das Que deu O pontapé inicial E dá uma segurada Porque ele já tava ficando Meio desconfortável Até pros clientes Sim Porque toda a gente tá treinando De porra Gravação É foda Se preocupando com É Todo mundo que gosta Não, tem situações Assim que nem aconteceu Uma vez Eu treinando no horário comercial Tava até fazendo hack também E foi no dia que eu botei 400 a primeira vez Não foi essa vez Da primeira Foi a segunda Essa Aí tinha uma moça Na academia Né Ela já chegou Me filmando Escondido Eu percebi Até então Tudo bem Falei Cara, beleza Né Mas Legal Depois dela ficou Olhando de longe Com a cara Meio esquisita Assim Comentando com Uma outra mulher Amiga dela E aquilo Já começou A me dar Um incômodo Que eu falei Cara O que que é Né Será que Tem alguma coisa De errada aqui E aí quando eu fui Pro hack Agachar Ela parou De frente E ficou Me olhando E eu assim Tipo Invocando Todos os deuses Do peso E a mulher Parar Na minha frente Olhando Mas a mina Tipo A mina Do meio Treinar Não Uma aluna Uma aluna normal Tipo Você tava bugado É Tipo Não sei Tipo Não cabe essa porra É Sei lá Meu irmão Que absurdo Esse aí Louco Da cabeça É Eu falei Caraca Bicho Aí mandei até Pro Betão Falei Pô Betão Tem uma moça Assim Assim Ela é sua parente Ela é dona Da academia Não sei Porque de repente Tá me avaliando O comportamento Do cara Sei lá Aí ele Não cara Deve ser Só admiradora Mesmo Normal Deixa rolar Eu falei Não Eu tô tranquilo Não vou falar nada Com ela Tá louco Deixa ela Mas porque ela entrou Filmando Escondido Porque Acho que a pessoa Podia chegar e falar Pô Pode fazer um vídeo Pô Sou fã Curto do seu trabalho Vamos tirar uma foto Tirar uma selfie Não tem problema Nenhum Mas meio que Deu aquela filmada No Miguel Pô Pra cima de mim Logo eu Aldei Porra Eu olhei logo E pah Tá bom Vivido né Porra Cascudo Porra Mais vivido Que o Splinter Do esgoto Pra cima de mim Tá bom Então Beleza É O Ninja Falou também Que ele tava fazendo Supino Mas até eu Caralho Eu paro Quando ele tava olhando De canto de ouro Tinha cinco Nego Da senhora Mas aí também Mas pô Ele mesmo falou Pô Você acha que Dá uma desviada De atenção Não dá 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 Motivada Mano Pode ser até Perigoso Pode até Nada Porque eu falo Agora que eu não posso Não Agora que eu não posso Ramelac Se Ramelac Tô fudindo Tem testemunha Aqui Eu falei Não pegou o peso Ela caiu Falhou Esse Superman É um Cusão Caralho É só no vídeo Só pra fazer vídeo Eu joguei lá Oitenta de cada lado Uma vez no supino Na barra Livre lá Na lift Eu falei Puta aí Juntar É mó galerão Parou pra assistir Agora Se eu fizer Menos de quatro Aqui vai ficar feio Pra mim Eu fiz cinco Me cagando Mano Mas fez Mas fiz Oitenta de cada lado Supino Inclinado Na barra Livre Se eu tivesse Ainda fazer um drop Um drop Vai ficar Mas é boa Se a pressão Falar Agora tem que Honrar aqui Pode crer Eu falei Me cagando Os caras estavam esperando Pra usar as anilhas Porque você acabou Com as anilhas Da academia Porra Nada Tem anilha Sobrando lá Isso que é legal Também De lá Porque eu achei Porque assim O que eu percebi Você pode lotar o lag Você pode lotar o rack Você pode lotar um agachamento Que tem peso ainda Sobra Isso é ótimo Tem peso Porque é pra bodybuilder Não sei Não sei Não sei Vou até perguntar Pra ver O alter tá indo até quantos Não então O alter tá pra chegar Tá até 40 só Ah até 40 Mas tá pra chegar O Humberto falou Que vai chegar até 110 Ah daqueles Techforce É Vamos pra chegar Até 110 Aquilo Não sei não Pro público Porque o bagulho é Puta Os cara vai Os adeptos do gorilismo Em chinelo lá Tô que tomar cuidado Vai perder o dedão Vai perder o dedão Não tem ninguém Treinando assim No chinelo Não 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 Pode nem tirar camisa No salão Ah Então o bagulho tá Não Tá na moral Quem quiser fazer pose Ver o shape Vai pra sala de pose Né Vai lá Tira roupa Beleza Fica tranquilo Agora no salão Não pode não Até pra não constranger ninguém É que é comercial É Mas Tá bem legal Tá bem legal Tem uns lugares Que é marcação também Da academia Que serve pra fazer passada Brother Poxa Aquilo ali do caralho Animal Entendeu Animal Isso é legal A CIDADE NO BRASIL 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 E aí